Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Bom, vamos lá. Essa afirmação primeiro, né? Se você tentar provar Deus por meio da ciência, isso é pseudociência. Essa questão é muito importante, porque realmente tem muita essa discussão, né? Essas acusações, assim, em relação a tentativas de provar Deus metafisicamente. Veja que pseudociência é aquilo que se pretende científico, mas não é científico. A gente até falou um pouco da concepção de ciência em outros cortes que a gente fez nesse podcast. Mas pseudociência é quando a coisa pretende ser científica. Quando a coisa sequer pretende ser científica, no sentido de ciência natural, né? Ciências experimentais como a física e a biologia, ela não pode ser pseudocientífica. Então, se você chegar e dizer, por exemplo, que uma prova como o argumento ontológico de Santo Anselmo, ou de Alvin Plantinga, ou de Descartes, ou as vias de Santo Amazio Aquino, o argumento do motor imóvel do Aristóteles, ou o argumento Calan, que isso são pseudociência, isso está errado, porque isso não sequer pretende ser ciência. Isso é metafísica, isso é filosofia, não é ciência experimental, não é biologia física. Então, não é pseudociência esse tipo de coisa. Agora, de fato, se você pretender provar cientificamente Deus, como alguns designers inteligentes realmente tentam fazer isso, isso seria pseudociência, porque isso não é ciência de fato, e pretende ser. Então, nesse ponto, de fato, o Rodrigo está certo. Vamos lá, primeiro sobre esse ponto. É possível provar a ausência de algo? O famoso bully de Russell, né? Onde ele vai dizer que não tem como você provar, que não existe um bully viajando aí no espaço, certo? Então, será que realmente não tem como você provar a inexistência de certas coisas? Mais ou menos, tá? Essa é uma pergunta que muito me fazem. Por exemplo, é possível provar que não existe um quadrado redondo. Isso é um conceito que a gente chama de contrasentido. É um conceito autocontraditório. Esse tipo de coisa tem como provar que não existe. Tem como provar que não existe um ente com certos atributos específicos? Como Deus, por exemplo. Poderia vir a ser possível provar que Deus não existe? De que forma? Provando que certos atributos de Deus são incompatíveis com a realidade. É o que tentam fazer os ateus, por exemplo, no problema do mal. Eles tentam provar que a hominibenevolência divina, o fato de Deus ser caracterizado como alguém bondoso, é incompatível com o mundo onde existe tanto o mal quanto o nosso. Logo, tal Deus não existiria. Mas tem que, claro, examinar se de fato essa incompatibilidade, se de fato o mal predomina no nosso mundo, esse tipo de coisa. Então é uma discussão mais profunda. Mas o ponto é, se você confere a um ente de certos atributos, você consegue, de alguma forma, por meio desses atributos, verificar se ele existe ou não. Outra coisa, se eu afirmar que existe um ente com certas características em tal localização, também é possível provar se ele existe ou não. É só chegar lá e se ele não estiver nessa localização, empiricamente você consegue verificar que ele não existe, pelo menos enquanto o ente nessa localização. Então sim, é possível provar a inexistência de algumas coisas, embora não de tudo. se o espaço for infinito, por exemplo, é impossível provar que não existe um um bule por aí flutuando. Ah, não, mas aí talvez pela física seja possível provar porque um bule não resistiria à pressão do espaço. Ah, tá, mas aí alguma coisa material que seja um pouquinho mais resistente que um bule já não daria para provar, por exemplo. Então certas coisas não dá para provar, mas em geral é possível provar a inexistência de coisas, de algumas coisas pelo menos. E empiricamente, apenas se você existir esse tipo de restrição como a restrição geográfica que eu falei. Quando você consegue ir lá no local verificar e ver que não tem nada lá, certo? Agora, um deus, tem como provar que um deus não existe empiricamente? Não. Cientificamente? Não. Já falei isso em outro corte. Por quê? Porque o método da ciência envolve necessariamente um objeto material, um objeto que é apresentado a sentidos. Deus, por definição, no teismo clássico, ele é imaterial. Portanto, se Deus existe ou não existe, uma coisa é fato, não é a ciência que vai conseguir provar isso. Por quê? Porque ele é imaterial. E as coisas que são imateriais, a ciência não serve como instrumento para analisar, para identificar, para, enfim, demonstrar e assim por diante. É que nem se a gente tentasse, sei lá, provar matematicamente, provar por meio da matemática que existe uma caneca diante dos meus olhos. Eu tenho certeza que existe uma caneca diante dos meus olhos, mas eu não consigo provar matematicamente. Por quê? Porque canecas não são parte do objeto de estudo da matemática. Certo? Então, é uma limitação de escopo. Toda ciência tem certos limites no seu escopo. As ciências naturais têm os seus limites. Ao contrário do que o pensamento cientificista predominantemente moderno afirma, certo? A ciência tem os seus limites. O que não é um demérito. A partir do momento em que você define o seu objeto, você ganha limites. Só não tem limites à ciência que não define o seu objeto. Certo? Isso é uma delimitação da ciência apenas. Não é um problema exatamente da ciência. O problema é o cientista que não reconhece esses limites da ciência e que não entende esses limites. É a mesma pergunta que eu fiz para o Rodrigo, na verdade, só que agora é para você. Tudo isso que a gente viu e você falou do James Webb e o caralho, isso daí invalida 100% assim. Ó, aqui está a prova de que Deus não existe. Também não. Não, né? Lógico que não, cara. Isso aqui não tem... De novo, né? Do mesmo jeito que não quer provar e nem refutar o Big Bang, não tem nada a ver com Deus aqui, cara. É verdade. Aliás, os caras que estão trabalhando nisso muitos deles podem acreditar em Deus, podem acreditar no que for, cara, mas ele está... Olha, aquele ali é o trabalho dele. Ele está analisando aquela imagem. O James Webb existe, a imagem existe, pô, vamos analisar a imagem, entendeu? Ele não está... Isso aqui também até toca num ponto que eu vejo bastante pessoal comentando, né? Que é o seguinte, você tem argumentos como argumentos que o pastor Rodrigo Silva apresentou lá no outro podcast dele, né? Que é um argumento de causalidade, em suma. Tem que existir uma primeira causa, né? E aí, vem alguns ateus dizer o seguinte, não, mas... E se o universo for eterno? Aí, então, refutei Deus. Deus não existe, portanto. Isso também não é uma refutação de Deus, tá? Por dois motivos. Primeiro, isso só poderia vir a ser uma refutação do argumento específico que ele usou para aprovar Deus. Refutar o argumento não é refutar a conclusão, tá? Ou será que o argumento não serve para aprovar a conclusão? Não é a mesma coisa que refutar a conclusão em si mesmo. Deus pode existir independentemente da validade desse argumento. Primeiro. Segundo, nada impede que desse Deus ele exista imaterialmente e seja um Deus que ele sustenta a existência desse universo atualmente. É como se ele estivesse segurando, por exemplo, um objeto, né? Então, o objeto sempre existiu. Deus sempre esteve segurando esse objeto. Mas não quer dizer que pelo fato desse objeto tem sempre existido que ele independe de Deus. Também não estou dizendo que depende. Não estou tentando provar Deus para vocês. Eu estou explicando que essa objeção não refuta propriamente a existência de um Deus. Nada impede que esse Deus estivesse desde a eternidade lá segurando esse objeto. Então, existem diversas objeções aí ateístas que também não são muito boas. Não servem para muita coisa. nada disso pode ser também que possa passar essa impressão que os cientistas meio que trabalham para refutar a existência de Deus, entendeu? Jamais, cara, jamais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum cientista que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui só para provar que Deus não existe. Cara, ele não vai conseguir de jeito nenhum. Agora, uma coisa que tem bastante são cientistas que desprezam a ideia de Deus e tem um certo desprezo ali pela religião. Isso é realmente uma coisa que existe bastante. Eu falo isso porque eu faço parte da academia. Eu sou universitário, eu sou acadêmico. Então, a gente percebe, a gente vê bastante disso. Entendeu? Porque como que ele vai provar? Um negócio que, cara, que igual disse o Rodrigo, é um axioma, um negócio que... A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. É, exatamente. A ideia de Deus, ela não... quando eu falo não cabe, não quer dizer que é pra ser tratado como chacota ou qualquer coisa assim. Ela não cabe porque ela não cabe mesmo. A ideia de Deus, a gente não consegue compreender no que... A gente tá falando de... Porra, é porque Deus, se ele é antes da porra toda, a gente não consegue compreender, portanto, não consegue passar pelo método sentido. É isso que vocês estão falando aqui ao longo do tempo. Não é por conta de uma antecedência temporal, não é por conta de Deus existir antes do tempo, não é por isso. Nós não conseguimos compreender por conta da natureza do objeto de Deus. A mesma coisa, por exemplo, em relação, sei lá, a anjos. Se eles tirem coisas como anjos, eles são entes imateriais, assim como Deus, e não são Deus, não são todos poderosos, não são infinitos como Deus, por exemplo. No entanto, a gente não pode conhecer cientificamente. O que eu tô dizendo é isso por quê? Porque a questão de Deus não poder ser conhecido cientificamente não é pelo fato dele ser infinito, por ele ser atemporal, por ele ser perfeito, nada disso. É simplesmente porque ele é um objeto que transcende a ciência, transcende a matéria, tá? Então é por isso que ele não poderia ser compreendido por nenhuma ciência, é só por isso. Isso. E aí provar que existe ou não existe se torna impossível. É. É isso aí. E não tem nenhum... Provar por meio da ciência, tá, pessoal? Sempre por meio da ciência. Lembrando que prova não é a mesma coisa que prova científica. Isso é uma confusão também absurda, tá? Você pode provar algo filosoficamente, não necessariamente cientificamente. E não deixa de ser uma prova, tá? Se cumprir com certos requisitos. O Aristóteles colocava que ela tinha que ter premissas necessárias e aí o argumento, né? A demonstração em si ser válida para ser uma prova no sentido filosófico, tá? Então, não dá pra provar cientificamente especificamente. Um cientista que fica, ah, cara, não, eu vou pegar, ah, essa aqui, pronto, a imagem do James Webb aqui, tá provando que Deus... Pronto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito. Lembrando, mais uma vez, temos o link aqui embaixo na descrição da nossa Academia de Lógica se você quiser se tornar um aluno nosso para aprender lógica, tá? E caso você não possa se tornar membro, a gente tem também diversas playlists aqui no canal na descrição também para você aprender lógica de graça, aprender o básico de graça para você conseguir tirar algum proveito já dessa ciência, tá bom? Se inscreve também para continuar acompanhando o nosso trabalho. A gente sempre traz coisa boa para você aprender mais lógica aqui e, enfim, aprender a analisar as coisas por um ângulo mais rigoroso, tá bom? É isso, muito obrigado, um grande abraço.